No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Temos, portanto, nesse lançamento, toda uma costura que já foi feita com o governo do Estado, no sentido de trabalhar ações que envolvem a questão de desconstrução mesmo da cultura de violência. Eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes. A questão da inclusão dos jovens e a garantia de direitos. Temos também uma dimensão que é de intervenção nos territórios, através da construção de equipamentos, de espaços para a convivência da juventude negra. E, finalmente, também um trabalho voltado para a dimensão institucional, que seria o trabalho que desenvolveremos junto com o Ministério da Justiça, no sentido de capacitar, sensibilizar todos os servidores que operam com jovens e, principalmente, aqueles ligados às forças policiais. Esse programa, na verdade, nós estamos realizando, primeiramente, um piloto, uma experiência pioneira no Estado de Alagoas. Por quê? Porque verificou-se que o Estado de Alagoas era o estado de maior índice de violência do país, proporcionalmente. Bem, nós, antes do programa Juventude Viva, isso é muito importante deixar bem claro, nós fizemos um programa muito forte, a pedido do governador do Estado e, por iniciativa do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, um programa forte de presença do processo repressivo no Estado. Nós tivemos a presença forte da Força Nacional e todo um programa que procurou combater a violência como um conjunto. O programa Juventude Viva, ele vem com uma complementação que trabalha, sobretudo, o aspecto da prevenção, de evitar que o jovem, ao não ter outra opção, outra opção de trabalho, outra opção cultural, opção de lazer e assim por diante, ele acabe sendo induzido para o crime e aí, naturalmente, a presença terrível do tráfico de drogas. Na análise das informações ao longo dos anos, nós fomos percebendo a existência de uma queda bastante acentuada dos homicídios entre jovens brancos e, por outro lado, um aumento extremamente pronunciado de mortes entre jovens negros. Quer dizer, para você ter uma ideia, nós tivemos no Brasil, no ano de 2010, 19 mil mortes entre jovens negros contra 7 mil mortes entre jovens brancos. Por que esse investimento? Porque nós temos que rediscutir com eles a própria abordagem tradicional que se faz do jovem negro. Porque, infelizmente, para te dar razão desse preconceito, dessa discriminação, nós temos ela é tão presente que nas mínimas atitudes, inclusive na forma, verificamos que na forma da polícia abordar um jovem branco ou um jovem negro é uma forma diferenciada. Então, um dos itens do processo de reconstrução dessa cultura policial em Alagoas será esse. Será esse processo de mudar o padrão de abordagem que você não chega já suspeitando, já achando que o jovem é um bandido. Todo homicídio no Brasil, 53% são de jovens. E destes, 75% são de jovens negros e 91% homens. Esse Juventude Viva, ele conta com a participação de vários ministérios. Nós temos, além da Secretaria-Geral e a SEPIR, que o coordenam, a saúde, a cultura, a educação, a esporte, justiça, todos eles envolvidos nas possibilidades de ações. Então, cada um desses ministérios entra no programa com um conjunto de possibilidades que vão ser utilizadas de acordo com o diagnóstico que se fizer em cada um dos municípios. No ar, o programa Bom Dia, Ministro! Bom Dia, Ministro!